Com a ultimate, a LeBlanc que encurta a distância e causa o dano. E a gente vê o last pick agora no Brown. Eu acho que o Fluxo não conseguiu surpreender tanto, mas que estão com escolhas seguras. Estão com escolhas que eles mostraram serem fortes nas mãos deles durante a etapa. No entanto, fica uma questão. O Kutzen vai ser ruim para o time da FURIA. Olha o Whis, que malandro. Passou fora da visão sabendo onde estava o Sheen. E pode tentar pegar agora o Kiari. Vamos ficar ligados, o Kiari. Se ele está em uma posição muito perigosa, aparentemente não, né? Ele tem Flash ainda. Vai ser difícil para esse gank aqui. O Sheen está voltando ali direto nos Krugs. Vai vir pelo topo. Olha, o ZZK vai para cima. Certo controle de grupo. Vem chegando o Whis. Flash é perseguindo com o Flash. O Whis tentou a última pancada e garante. ZZK aqui no Fast Blanc. Quatro jogadores do time da FURIA. Sanduichando a galera do Fluxo. Eles têm que tomar muito cuidado. O Dragão está na metade da vida ainda. O Jojo não faz o engage. O Whis está dando a volta. Por isso parece que o Fluxo vai conseguir sim fazer o objetivo. Nesse ponto, acho que o Brown ajuda muito. Porque você tem que tomar muito cuidado. Tá ligado. O ZZK vem junto. Só que o FU também está aqui. Pode ter um confronto mais generalizado. O pessoal começa a dar a cara. O FU é visto. O Timete para cima dele. Ele fica travado, parado. Vai sendo detonado. E o Abate já saiu. Tem vantagem no Merrick. Agora a FURIA, que vem para cima do Chile. Ele fica para trás no meio de três jogadores. E outra eliminação. De novo ele, ZZK do Chile. E a volta de praticamente todo mundo. Vamos ficar ligados como que a FURIA vai organizar a próxima jogada. Que deve ser pelo Dragão. Tem 20 segundinhos para nascer o segundo Dragão do jogo. Uma boa visão agora. Encontra o Sheen. Embora que o Whis também está sendo visto. Eles têm uma noção. E o Rota é inferior. A jogada é para cima do Trigo. Os vão purificar e o Flash. Só que o Tutti está colado nele. Ele é jogado para o alto. Detonado. O clone do Tutti vai atraindo o Sheen. Que fica medindo. E a situação do Fluxo é terrível. Double kill na mão do Whis. E lembra do draft que a gente falou da Leona contra a MF? Agora está sem Flash. Sem purificar. Está morta de novo. Olha a situação do time do Fluxo. Já ficou difícil. Eles começaram até bem tentando. Não vale essa troca. Eles têm que sair no meio. Mas enquanto isso. A Fúria está pressionando o mapa. Está levando vantagem. Está abrindo ouro. E leva a primeira torre do jogo. Demolição premiada. Então ganha bastante ouro. O time da Fúria expande a vantagem que tem. Aqui o Fú consegue dar uma castigada no Tutti. Mas olha o Leblanc vai saindo. E tome ouro. Vai capitalizando. O time da Fúria. E veio meu amigo. Vai diminuindo demais o mapa. São todas as rotas da frente. São o mapa todo avançado. As duas rotas laterais já caíram na primeira torre. E agora podem achar o Fú ainda. Encontrou o Fú. E já vem nele. É muito controle de grupos. Ultimates são utilizados. O Fú fica travado. O Uzo que pode. Mas é detonado. Tutti com o Abate. Faz o que quer. O Tio no Dragão. Mas ouço dizer. O Dragão é inconsequente para eles. O jogo já está bem desandado. Já deu uma azedada grande. Acho que até para ser o primeiro jogo de uma série. A gente tem que ser um pouquinho mais. Guardar um pouquinho essa informação. Nessa ideia de que o jogo desandou. Mas o jogo está muito controlado agora. Pela composição do fluxo. Eu acho que é uma composição difícil de virar jogo. Porque você não tem a iniciação para você conseguir uns pick-offs. Pick-off é uma arma muito grande para virar uma partida. E eu acho que isso vai fazer falta para eles. Para a Fúria não tem nada disso não. Eles vieram na força bruta. Pelo meio do mapa. Não precisaram nem doar alto. Para poder derrubar essa torre. Olha o inguente do Jojo. Ele é jogado para longe. O time adversário que está indo no objetivo sem se comprometer demais. Eles não estão cometendo aqueles erros que cometeram contra o outro lado. E também não tem o Root jogando hoje. A gente viu o Toots comentando que eles treinaram bastante. Olha aqui o Fú. Vai dar tempo de narrar? Será? Até dava se eu tivesse feito. Está aí a iniciação. O Iz veio para cima. Chegou o Scamber aqui para botar a galera na Fúria para correr. Vamos ficar ligados. O Iz é jogado para o alto na fissura glacial. O time está se aproximando. O Scamber queria muito esse abate, mas não teve como. Ficou a Fúria com a eliminação para cima do Fú. Os caras estão daivando o T2. Indo longe. Conseguindo o abate. E não tem resposta. O Toots está... Ele quer. Mas ele está com pouquíssima vida. Ele morre se ele fizer isso, não? Não sei não, hein? Está entre dois jogadores. Para cima do Trigo. Fica ligado na sujeira. Corrente é jogada. Derreteu a vida do Trigo. O Fú. Já era. Já era. Já era. O Toots vai saindo. O Iz é que sobrou. O Iz sobrou. O Xine vem no Pula Pirata. Garante a eliminação. A neutralização é importante para o Xine. Para não ser de zero agora. Para fechar o jogo, que foi um problema contra a Loud. Vamos ficar ligados aqui. Se eles conseguem realmente fazer isso que eles treinaram durante a semana. Para fechar o jogo com mais facilidade. E eles foram feitos lá na backline. Para pegar o Scamber e o Kiari. O Xine vai fazendo a linha de frente muito forte. Belo Equalizador. Derreteu a vida da Fúria, que é obrigado a fugir e recuar. Ainda assim, eles pegam um abate. O Xine vai lutando contra o Jojo. O ZZK tenta salvar ele. Está vivaço o Jojo. ZZK ao resgate. E o time da Fúria começa a se espalhar. Deixaram o Arauto de um lado e vão perseguindo um do outro. Toots vem no flanco. De novo o Trigo é derretido. O Fú é obrigado a pular do jeito que dá. O Trigo tenta, mas é eliminado. Toots persegue o Scamber que vai derretendo. E vai sair vivo no limite. O time é tido. O Fú está vivo também. Dois jogadores muito machucados. E o Arauto, que foi largado no meio, veio aqui para o bote, meus amigos. E vai levar a torre por aqui. Aqui, então. Não vai ser com cabeçada. Não tem de nada o Arauto. Ele já tinha dado a cabeçada na parede. Agora vai. Agora sim. Tem essa barrança toda. Como que o Jojo saiu vivo? O ZZK gastou o ultimate para falar. Aqui não. Hoje não. E dá uma desanimada, né? Porque a eliminação não sai. Eles até jogam a visão, mas dá para ver que o Flux está lá na rota inferior. Então o Flux já não tem mais condições de vir e disputar esse pedaço da selva, disputar o mapa para tentar parar o Barão. Primeiro jogo que eu senti uma postura diferente. Eu acho que a composição não trouxe ainda todas as possibilidades. Vida, não quebre as expectativas aí do Flux ainda em vencer a série. Aí, o FU vai conseguir levar essa torre. É um prêmio de consolação para o time do Flux, que abriu mão. Você cai, hein? São quatro jogadores fechando por ali. A FURIA está caçando o Kiari no meio do Rio. De olho no Jojo que faz o Ingejo. O IZ também está colado. Consegue o atordoamento. Kiari deixou o equalizador, mas já era para ele. O AYU garante o abate. O time do Flux agora... Tem quatro fugindo. Passa a barragem de área. Destruiu a vida do Chile. O FU tenta o Ingejo. Tenta a puxada. Vai trazer o ZZK para o gol. Agora sim. Neutralização. E abate para o Trigo. Voluntamente com o Jojo. Trabalhou o Flux. E agora é um desastre que eles têm que fugir. Vão perdendo 1 a 1. A FURIA mata geral. É isso para eles. E o AYU está dentro da base. É para acabar com o jogo. A partida. O AYU está por ali, meus amigos. Já batendo nessa torre. E quer acabar o jogo. O problema é que o Kiari nasceu. Será que vai dar tempo? Caiu a torre do Nexus. Tem a outra ainda. O resto do time está trazendo os Minions para bater nessa T3. Vocês estão vendo agora na sua tela. Eles vão colar por aí. Devem derrubar esse inibidor. Nasceu também o Scamber. Não sei se vai dar para acabar. Está quase todo mundo nascendo. Precisa de uma outra briga. O time da FURIA. Daria para forçar que os ZZK tem do TP. Mas eles vão jogar o AYU. Chegaram o AYU. Tem translocação arcana. Vai saindo. Vai resetar. Ele já está bem em tanque. Fechando o Hulk. Olha isso. Está enorme no jogo. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. O Tudis brinca. Tudis. Forte. E para a FURIA. O jeito mais rápido de ganhar esse jogo era tentar forçar o Nexus. O jeito mais fácil. O jeito mais garantido era voltar para a base. Itemizar e vir para a roda superior. Olha o Jojo. Engajou contra quatro. Sem medo de ser feliz. Vem para cima. O seu Deus do que era e foi destruído. Ele está agora dentro da base. A torre vai para o chão. O time da FURIA quer matar a partida. Lá de trás voltou o trigo. Consegue afastar um pouquinho. Mas é pouco. É pouco demais. A FURIA vem para dar o GG. Vitória da FURIA. E...